Bem-vindos, galera! Nesse vídeo você vai aprender como criar o efeito de pele dourada. Um efeito que tá super em alto para os fotógrafos de retrato, ou pra quem segue também o Rafael Ferreira. Se você gosta do meu conteúdo, deixa o like. Vamos nessa, galera. Já tem essa imagem aberta e eu baixei ela lá do Signature Edits. Então esse vídeo vai ficar até mesmo com duas dicas. A primeira delas é que você pode fazer download de fotografias em RAW, em altíssima qualidade, lá por esse site aqui, SignatureEdits.com. Eles não estão me pagando nada por isso, mas se quiserem, manda uma mensagem, qualquer coisinha, eu sou altamente pagáful. Então vamos utilizar essa fotografia aqui, que ela tá bem interessante pra gente aplicar então o nosso efeito. Esse processo vai ser super simples e muito rápido também. E o nosso grande segredo aqui vai ser utilizar a ferramenta então Selective Color. E por qual motivo então que eu escolho Selective Color em vez de Heal Saturation ou qualquer outra? Exatamente pela liberdade que eu tenho de trabalhar com os canais de cores separadamente. Não somente canais de cores, mas também canais de volume. Nós temos em cada uma dessas cores aqui o seu canal de black, e além disso também nós temos o white, o neural e blacks. Ou seja, que eu tenho uma liberdade muito grande pra estar alterando as suas cores, ou então até mesmo fortalecendo, que é o que a gente vai fazer aqui nesse vídeo. A minha dica nesse momento é que você utilize vários Selective Colors, cada um trabalhando com uma cor separadamente, porque você vai poder fazer ajustes na máscara, e vai poder também trabalhar com a capacidade, com o fio da layer e etc. Então fica muito mais aberto, né, pra você fazer correções no futuro. Porém aqui eu tenho um grande problema, que o tom da pele da modelo não está muito saturado. E o Selective Color sempre trabalha por cima da cor existente. Então como eu não tenho aqui tanta presença dela, então com certeza ele também não vai fazer um ajuste muito brusco, muito agressivo. E a gente precisa desse ajuste completamente agressivo, a que a pele está muito desaturada mesmo. Então por enquanto vamos pular pra outra técnica, e eu quero mostrar qual a minha forma de aplicar mais cor, quando ela não está tão presente aqui na cena. Pra isso então eu vou clicar aqui na minha layer da modelo, e aplicar o nosso Color Balance. Color Balance pra mim é a melhor ferramenta para aplicar cor, ou até mesmo modificar a SD, também é super possível. Mas aqui o nosso objetivo é aplicar um pouco mais de cor quente, principalmente as quentes. Aqui no caso nós temos os sliders de Shadows, de Highlights e Midstones. E eu vou deixar nos Meistons, porque eu quero atingir uma área um pouco mais geral aqui na minha imagem. Pra isso então nós temos aqui o Cyan e o Red. Claro que eu vou colocar um pouco mais de Red, e também um pouquinho aqui mais de Yellow. O Yellow pode ser uma potência um pouco menor, eu não quero que ele fique tão magenta, e o Red talvez um pouquinho mais forte. Nesse caso aqui a gente já tem então praticamente o efeito um pouco mais quente. Porém ele está sendo aplicado por toda a minha fotografia. Então vamos estar ajustando agora esse DI através da nossa máscara. Eu vou apertar aqui nesse caso o Ctrl Cmd mais I, vou pegar o meu brush, o brush suave mesmo, default do Photoshop. Posso colocar na cor branca, coloco uma opacidade um pouquinho mais forte, e a gente vai estar revelando então esse efeito aqui somente na pele da modelo. Você poderia também fazer isso daqui de outra forma, que é muito mais interessante, que eu já ensinei até mesmo aqui no canal, que é pegando exatamente a seleção da pele da modelo. E como que nós podemos fazer isso daqui? Selecionando aqui a nossa layer principal, eu vou vir em Select, e vou vir em Color Range. Color Range nós temos aqui várias opções, e uma delas é exatamente Skin Tones. Aqui ele está pegando toda a minha fotografia, por qual motivo? Porque eu tenho aqui o meu Color Balance ativo por cima dela. Então eu volto, coloco aqui Select, Color Range, e a gente pode colocar de novo então Skin Tones. Ele já fez uma seleção bem interessante, mas a gente vai colocar ainda o Detect Face, para ele estar identificando ainda com mais facilidade, então todo o nosso rosto. Posso dar um OK, ele selecionou também cabelo, um pouquinho do cenário, mas esse daqui não vai fazer tanta diferença para a gente. Então agora eu volto para o meu Color Balance, crio a minha máscara, e a gente já tem então esse efeito aplicado, somente aqui na pele da modelo, e naquelas áreas também que foram selecionadas. Se você quiser também, você pode entrar na máscara, pode estar ajustando isso daqui com o Brush, deixando ele um pouco mais escuro, ou até mesmo utilizando aqui a ferramenta de Blur Tool, que eu acho ainda mais interessante. A gente vai ter uma segurança um pouco maior, para estar ajustando isso, e não apagando algumas informações, que podem ser desejadas por nós. Aqui no caso, eu poderia também aproveitar essa máscara, do meu Color Balance, e a gente poderia também criar aqui um Curves, por exemplo, e deixar a pele um pouco mais iluminada. Aqui você vai ter um controle então, para fazer tudo isso. Não muito, porque a seleção também não está muito perfeita, existem formas muito mais interessantes, que eu ensino até mesmo, nos meus cursos. Se você tiver interesse de conhecer mais, clique no primeiro link da descrição do vídeo. Então agora, com os dois ajustes feitos, o primeiro Color Balance, e depois o meu Curves, eu já tenho a pele um pouco mais iluminada, e muito mais colorida também, que é o mais interessante para a gente. Vamos voltar então agora, para o Selective Color, e aqui com certeza, eu vou estar trabalhando nos canais de vermelho, e também de elo. Então vamos voltar para o canal de vermelho, e aqui eu tenho todos os sliders de Semic, e não se confunda nesse momento galera. Colocando aqui o Cyan, eu não estou aplicando o Cyan realmente, eu estou aplicando o Cyan na cor vermelha. Então tudo que é vermelho, vai estar recebendo um pouco mais de cor Cyan, ou seja, a gente vai perder a saturação. Mas pelo contrário, quando eu retiro o Cyan, então a gente tem uma pele muito mais saturada. Então eu vou deixar aqui um valor, menos 23, menos 29, um pouco mais agressivo. Nesse momento ganhamos ainda mais saturação, mas eu acho que a cor agora está muito errada. Então através do Magenta, quando eu coloco vai ficar ainda mais Magenta, e quando eu retiro, vai ficar um pouco mais de amarelo. Aqui eu já tenho algo um pouco mais próximo do tom de pele. O valor está muito alto, então eu vou colocar aqui menos 13. O canal amarelo eu realmente não gosto muito de mexer, porque aí vai ficar de novo muito amarelado, e aqui fica uma pele um pouco suja, e também um pouco doente. Porém eu acho bem melhor de aplicar a cor retirando o Cyan. Em vez de aplicar amarelo, eu prefiro retirar o Cyan. Então caso eu queira ainda mais saturado, eu somente colocar um valor aqui mais negativo no Cyan. Vamos passar para o canal de cor amarelo agora, porém aqui nós precisamos tomar muito cuidado, porque o amarelo também vai estar atuando em toda essa grama, em todo verde. A gente pode comprovar isso, só colocando ou retirando a saturação. Claro que tem muito amarelo também aqui na modelo, e também no cabelo dela, mas tem muito mais amarelo presente no nosso cenário. Então é interessante tomar cuidado, e depois você pode também fazer ajustes através da sua máscara. Aqui eu vou colocar um pouco mais saturado, uma agenta eu quero retirar, deixar ele realmente um pouco mais amarelo, e somente assim a gente já consegue finalizar o ajuste de saturação e também das cores. Mas isso daqui pode ser que não esteja ainda tão interessante no seu caso. Para isso você pode estar corrigindo aqui o seu Color Balance, colocando um pouco ainda mais de saturação anteriormente ao seu Selective Color, ou pode também estar criando outro Selective Color, e aqui nós vamos trabalhar somente então com os canais de Black, o canal então que vai atuar nos volumes da minha imagem. Aqui no caso eu poderia até mesmo fazer junto com aquele outro Selective Color, porque eu vou trabalhar exatamente com essas únicas duas cores, né, amarelo e vermelho. Mas eu quis separar para mostrar para vocês que isso daqui não vai pesar o seu arquivo, isso daqui não vai deixar o seu arquivo mais ou menos desorganizado. Claro, você precisa criar pastas e trabalhar o seu workflow, mas de forma geral você vai ter um controle muito maior no futuro para fazer correções, então isso daí compensa bem mais. Então aqui no canal de cor vermelha você pode também estar atuando aqui, colocando ainda mais saturação se quiser de forma separada, mas no caso eu vou querer somente trabalhar com o canal meu de Black. No Black quando eu coloco o número positivo a gente vai perder luz, e no caso eu quero escurecer, eu quero realmente que essa pele seja um pouco mais escura, e aqui a gente pode deixar um valor então mais ou menos assim. Vou voltar para o canal de cor amarelo, fazer exatamente o mesmo processo, deixar um pouquinho aqui mais escuro, e a gente pode voltar então agora para o primeiro Selective Color, e fazer exatamente as correções então somente das cores. Então o primeiro eu estou trabalhando de forma um pouco mais específica nas cores, e o segundo somente nos volumes. Bem, enfim, aqui você pode ir trabalhando e descobrindo exatamente qual o formato, quais valores melhores para a sua imagem, mas vamos observar então o nosso antes e depois. Antes, começamos com a imagem assim, e agora finalizamos então com ela muito mais viva e muito mais presente na fotografia. Bom galera, se você está se sentindo meio sozinho, com seus trabalhos recebendo também poucos likes, então preste muita atenção, porque no dia 15 nós teremos a nossa primeira live, onde você pode estar concorrendo a prêmios, além também da chance de estar crescendo seu perfil, e ser conhecido por mais pessoas. Então não perca essa chance, participe do meu grupo do WhatsApp, que lá você vai estar recebendo então todas as informações com antecedência. Muito obrigado você que assistiu até aqui, e a gente se encontra no próximo vídeo.